RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver o porquê a independência é importante para a variância da soma. Em vídeos passados, nós vimos que, se x e y são variáveis aleatórias independentes, então, a variância da soma é igual à soma das variâncias. E vimos também que, quando você tem duas variáveis independentes, quando você faz essa soma, a sua variação, a sua variância vai aumentar. Nós vimos isso intuitivamente na aula passada. Basicamente, nesta aula, eu quero mostrar a importância dessa independência para essa afirmação. E, para isso, vamos pensar em duas variáveis que, definitivamente, não são independentes. E, para isso, vamos colocar uma variável aleatória x aqui, que seja o número de horas que uma pessoa dormiu ontem. E uma outra variável aleatória y, que seja o número de horas que a mesma pessoa ficou acordada ontem. E fica bem claro que essas duas variáveis não são independentes, porque uma completa a outra. Por exemplo, se a pessoa dormiu oito horas ontem, significa que ela ficou acordada dezesseis horas. E se ela dormiu dezesseis horas, significa que ela ficou acordada oito, ou seja, elas não são independentes. O que significa que, se nós somarmos essas duas variáveis aqui, isso vai ter que dar vinte e quatro horas. Então, x, que é o número de horas que a pessoa dormiu ontem, mais y, que é o número de horas que a pessoa ficou acordada, é igual a vinte e quatro horas, portanto, essas variáveis não são independentes. O que significa que, se você tem uma das duas variáveis, automaticamente, você vai conhecer a outra. E, para você entender o porquê dessa independência ser importante, vamos dizer que nós temos aqui uma variância, uma variação de quatro horas ao quadrado. E, com isso, podemos dizer que o desvio padrão da variável x vai ser igual a duas horas. e, com isso, a variância, a variação, vai ser de dois ao quadrado. Então, a variância de y vai ser igual a quatro horas ao quadrado. E, se nós aplicarmos isso nessa informação aqui, nós vamos ter que a variância de x mais y é igual à soma das variâncias das variações, ou seja, quatro mais quatro, que vai ser igual a oito horas ao quadrado. Mas será que isso está certo? Mas isso não faz nenhum sentido, porque, como sabemos, se somarmos x mais y, isso tem que dar necessariamente vinte e quatro horas. ou seja, não vai ter nenhuma variação. x mais y sempre vai dar vinte e quatro horas. Portanto, como essas variáveis são dependentes, essa variância tem que dar zero. Ou seja, x mais y tem que dar vinte e quatro horas, pelo menos aqui na Terra, não é? E isso te dá uma ideia do porquê isso só vai ser verdadeiro se as variáveis aleatórias são independentes. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!